Muita gente veio receber esses peixes aqui no bairro do Ibura, aqui nos Milagres, na Vila dos Milagres. É uma fila enorme de moradores que estão aqui para receber esse alimento, né? O alimento da Páscoa, que é o peixe. Licença, moça. Me conte uma coisa. Vai ajudar aí muito, não vai? Vai ajudar bastante. Vai. Pois é, minha gente. Tem muita gente por aqui na Vila dos Milagres para receber esse peixe. A senhora vai ajudar bastante no almoço da Páscoa, não vai? Bastante. Muita gente em casa. Não, tem três pessoas só. Mas aí o peixe está muito caro, né? Está difícil agora de conseguir. E a gente sem trabalho, né? Sem trabalhar, né? Fica difícil, né? Com certeza. Como é que está a situação lá? Vai fazer o que com esse peixe? Algum pirão, alguma coisa? Vai fritar? Vou fritar. Vai dar para todo mundo? Dá. Páscoa para a senhora, viu? Mostrar aqui a movimentação. Tem muita gente por aqui, inclusive com crianças, né? Vai ajudar muito. Tem muita gente que não tem o que comer e com essa coisa não vai passar a colégio bem branco. Gratificante. Que coisa boa. A gente observa, ó, a extensão da fila, né? É muita gente. A informação que a gente recebeu é que são 200 quilos de peixe, né? São corvina e também tilápia, que vão ser distribuídos aqui para a população gratuitamente nessa ação do Mão Solidária, né? Paulo, se aproxima aqui da gente, por gentileza. Conta aqui para a gente. Essa ação é do MST, né? Do Movimento Sem Terra. E todo esse alimento vem de onde? Bom, é uma ação do Movimento Sem Terra com a campanha Mão Solidárias. Então, metade desses alimentos foram de assentamentos do MST, são tilápias, então é produção de proteína, que aí nós temos em vários municípios. E uma outra parte aí, a campanha Mão Solidárias comprou no mercado e nos doou. Então, nós estamos fazendo ação em vários cantos. Nós temos 13 cozinhas populares solidárias aqui na região metropolitana do Recife. Por que vocês escolheram essa comunidade? Então, isso é uma pergunta importante, porque essa cozinha nasceu exatamente naquele momento da tragédia das cheias. Aqui pertinho tem Monte Verde, aqui várias famílias perderam as casas. Então, naquela sexta, naquele sábado fatídico, a comunidade se mobilizou, criou uma cozinha da campanha Mão Solidárias. E a gente vem fazendo esse trabalho desde aquela época das tragédias das cheias. Por isso, é essa cozinha aqui, cozinha popular solidária da Vila dos Milagres. Muito obrigado pelas informações. A gente observa o produto onde está o peixe, sendo distribuído agora para a população. E muita gente em situação de vulnerabilidade veio buscar, então, o peixe da Semana Santa para alimentar as famílias aqui do bairro do Ibura. Obrigado. Obrigado.